Ok? Então, vamos entrar, sentar na caixa. Mantenha esses joelhos dobrados para você não começar a entrar muito no quadril, tá? Então, mantém os joelhos bentos e desenhe os joelhos para você. Então, você está sentindo bem na sua posição. Vamos entrar na nossa posição do C-curve. Então, vamos encontrar a nossa posição do C-curve. Hãs na frente. Vem alto, levanta, cresce. Pressione as mãos na caixa. Então, pressa as mãos na caixa. E aí, encontre a sua C-curve. Sem movimentar o corpo, você puxa o seu abdômen para trás, encaixando esses ombros. Então, você desenha os abdominal muscles back, anchoring os joelhos. Find a sua C-curve. Uma mão em cima da outra, e agora você vai para trás. Então, você vai para trás, puxando essa costela para trás. Mantenha essa curva C e puxa o abdômen para trás, costela para trás para você subir novamente. Mantendo esse alongamento do tronco. E vai para trás. So, maintain your C-curve nice and long as you come back up. Mais um. One more. Take it back. And deepen into that curl to come back up. Hold. Vamos primeiro fazer o nosso flat back com as mãos aqui atrás. So, first we're going to do a flat back with the hands behind your head. Before we grab onto the bar. So, hands behind your head. Make sure there is one hand on top of the other and not fingers. Tá? Uma mão atrás da outra. Atrás da outra e não nos dedos. Puxa a cabeça, entre e puxa a cabeça nas mãos. So, press your head into the hands. Anchor those shoulders. Make sure that those shoulders are on top of those hips. Grow tall and go as far back as you can take it and come back up. Make sure you take those ribs with you. Traz a costela com você. E subiu. Tá? E achou você hinging from the hips. And lift. Parou. So, stay here. Grab your bar. So, find the position and then grab your bar. Tá? So, primeiro você acha a posição. Acha o movimento. E agora você pega a barra. Cresceu. Mesma coisa. Leva a costela com você. So, same thing. Take your ribs with you so you don't go into an arch, an extension. Right? You grow tall. You lengthen back. And you lift to come back up. And you lift and lengthen back. And up. Mais uma vez. Cresce. Vai pra trás. E subiu. Ficou. Let's go side to side. Vamos para o lado. E pro centro. E para o outro lado. And you go to the side. And you go directly over to the side. So, vai diretamente para o lado. Se você quiser, você pode ir um pouquinho na diagonal e alonga para o lado. So, you can lift and lengthen to the corner. Shoulders are down. Você pode ir para o lado, mas não esquece de trazer a costela para dentro e os ombros para baixo. E foi para o lado. Cresce. E pro centro. Vamos trazer a barra para baixo. So, bring the bar down again. Place the hands behind your head. So, let's do your twist. Tá? As mãos atrás da cabeça. Vamos achar o nosso twist and reach. Levanta. So, let's find our twist and reach. First, you lift and you twist. And you lengthen out. Take the ribs with you. And bring it back in. Don't go into an arch. Lift, twist. And lengthen back out. And then you pull back. Você cresce. Você faz a rotação. Você leva o abdômen e a costela com você. Na rotação. E volta para o centro. Levanta. Rotação. Leva a costela com você. E voltou. So, you lift and you try to keep your hips anchored. And not lift those hips to go side to side. Vamos, então, agora pegar a barra. So, bring, pick up your bar. And do the same thing. Com a barra, é sempre um pouquinho mais desafiador. Certo? So, with the bar, it's always a little more challenging. Because you have the bar so far out. It puts a lot more pressure. And it's a lot more challenging. Lift, twist. Lengthen up. And up. You're better off not going as far, but maintaining good form. Você é melhor não ir tanto na rotação para trás e manter a sua posição correta. E faz o round. E traz a barra embaixo. So, let's go right into our tree. As pernas estão aqui. So, the legs are here. When you lift one leg towards you, don't shift the leg center. You keep the leg exactly where it is. Certo? Você não traz a perna para o centro quando você tira uma perna. Você mantém a perna onde está. Você traz uma perna, traz a perna para frente, mas mantém o tronco longo. Não traz o tronco para trás. So, you don't shift the back. You stay forward. Alonga a perna. Voltou. Alonga. Voltou. And lengthen up and hold. Ficou? Vai para o direção no calcanhar. Não movimenta a perna. Don't move your legs. Grow tall and bring your body to your leg. Traz o corpo e não a cabeça. Traz o corpo para a perna. Traz essa perna para o teto, numa posição reta e você se afasta da perna. So, the leg stays and you do not bring the leg with you. The leg stays, grow tall, grow tall e cresce e entra na posição inicial. Ok? Então, você levanta e traz o corpo para a perna. Traz tudo para trás da perna bem reta em cima do quadril. Você se afasta da perna e você cresce mantendo a perna onde está até você conseguir não conseguir mais e você senta de volta. So, you go as far as you can go and then you bring your body all the way up right. And your body to the leg. And you bring the leg up. Don't move the leg. Rock down and away from the leg. And if you are ready, you can go all the way down. Então, se você estiver pronto, você pode abrir o peito e na volta, cabeça, as mãos e você sobe. So, head first and then go all the way up. Take it all the way up and try to lift the body. Tenta crescer o corpo máximo que você puder. Traz a perna em direção do corpo, corpo para a perna e trocou. Ok? Vamos para o outro lado. So, let's do the other one. Lift e foi. Alonga e desce. Dois e três. Parou. Ficou. So, lengthen out. Walk up towards your ankles. And bring your body to your leg. Traz o corpo para a perna. Traz de volta. Você vai descer afastando da perna. So, you walk down. Walking away from the leg. Lift, lift. Grow tall, grow tall. Until you can't go any longer and you sit up tall. Bring your body to the leg. And bring it back. So, you walk down and away from the leg. And deepen it to come back up. Lift, lift, lift. Cresce, cresce, cresce. E volta para a posição inicial. Mais uma vez. O corpo para a perna. A perna não se mexe. Traz tudo para trás. E dessa vez você vai descer. E se você estiver preparada, você pode abrir o peito. Abre. Cabeça primeiro. So, head first. Hands. Lift up. Grow tall. Traz a mão em cima. E tenta crescer o corpo para a perna e a perna para o corpo. And this is your final stretch. So, você traz a perna para o corpo e o corpo para a perna. Existem várias variações do tree. Essa é a que eu faço no dia a dia. Tem muitas variações. So, there are many variations of the tree. I do this one that it's basic. And then you get your extension at the very end. Tá? Várias variações e você...